Um, dois, um Pisa no descalço, nesse chão molhado Deito do teu lado para relaxar Fazendo fogueira, sem ira, nem beira Deitado na esteira, vendo o luar Pego meu violão e canto uma canção Que já fez maluco se por a dançar Aquele doce que derrete a mente No desembaraço desse meu cantar Aquela morena de saia pequena Com seus olhos grandes para se voar Hoje na natureza não importa Feira, dia de doideira e não de trabalhar Pisa no descalço, nesse chão molhado Deito do teu lado para relaxar Fazendo fogueira, sem ira, nem beira Deitado na esteira, vendo o luar Pego meu violão e canto uma canção Que já fez maluco se por a dançar Aquele doce que derrete a mente No desembaraço desse meu cantar Aquela morena de saia pequena Brinco pelo espaço estreitando laços Eu não tenho fardos para carregar Minha vida é plena Não faço besteira Peço a padroeira pra me abençoar Escuto meu coração Pois a minha razão muitas vezes atrapalha o meu pensar E ele me trouxe o discernimento justo no momento em que eu pensei parar Saí do dilema, entre asfalto duro e olhar paredes prefiro cantar Hoje na natureza Não importa a feira, dia de doideira e não de trabalhar Não importa a feira, dia de doideira e não de trabalhar Não importa a feira, dia de doideira e não de trabalhar Não importa a feira, dia de doideira e não de trabalhar Obrigado.